Olá, sejam bem-vindos a mais um Fala Professor, Fala Professora. Sim, eu sou professora Estela Rocha, coordeno os cursos da área de educação aqui da Grã-Faculdade, mas eu tenho uma série linda, Carolina. Pode chamar de Carol? Pode, pode chamar de Carol. Então tá. Carol, eu tenho uma série aqui que é o Fala Professor, Fala Professora. O professor Miguel acha que eu deveria mudar para Chora Professor, Chora Professora. Mas isso só vai depender se todos os professores da bancada chorarem, né? Ai, não controlar. Então tá, mas o choro é livre, tá? Pode deixar soltar. E aí sim, qual é o nosso acordo? Hoje eu vou te fazer duas perguntas. Se você responder certinho, você ganha um abraço quentinho. Ah, maravilha! Topa? Topo, claro. Então vamos lá. Primeira pergunta, Carol. Me conta um pouquinho da sua formação, o que você fez de graduação e depois, como foi a sua formação e por onde você passou para chegar aqui no ensino superior como professora? Então, foi uma trajetória um pouco atípica. Eu terminei o ensino médico lá com 17 anos. Menina! Aí eu decidi fazer a educação física. Me matriculei na educação física. Bacharel ou licenciatura? É, os dois. Opa! Só que aí, indo lá fazer a matrícula, eu achei que no curso não era para mim. Antes de começar o curso. Entendi. E aí eu desisti. Aí eu fui a mãe e meus pais, assim, perguntaram assim, ah, vamos deixar você seis meses pensar naquilo que você quer, minha filha. Com toda a paciência do mundo, né? Agradeço tantos meus pais por aqueles que foram os primeiros incentivadores da minha educação, né? Exatamente. E aí eu fui para o curso de Relações Internacionais. E no meio do curso de Relações Internacionais, eu tive várias criaturas de identidade também. Eu fiz letras. Letras em inglês e português. Não sei se a gente tem uma questão. Na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Depois eu terminei Relações Internacionais, só que aí eu acabei trancando. É, letras. Decidi só ficar com Relações Internacionais. Concluí a minha faculdade. A minha faculdade é meu curso base. Sim. E fiz também Direito. Estou anotando aí, gente. E nesse meio tempo eu também vi que o Direito não era para mim. E aí eu parei. Entendi. Aí eu fiz cerca de três anos de Direito. Quase informada. Eu fiquei fazendo testes de vários cursos. Entendi. Eu também fazia cursos de Ciências Sociais. Eu frequentava outros cursos com outras pegadas, assim. Posso dizer um pouco mais informal. E assim, eu sempre me identificava muito com as Ciências Humanas. Enfim, então eu gostava de ir para os outros cursos. E Relações Internacionais é um curso multidisciplinar. Então foi onde eu me encontrei mais. E eu concluí a minha faculdade. E aí eu fiz uma especialização em Comércio Exterior. Estou em Comércio Exterior. E depois eu parti para o meu mestrado. Também foi em Relações Internacionais, pela Universidade Federal de Uberlândia. E depois que eu terminei o meu mestrado, eu comecei a atuar como professora de Ensino Superior. Há três anos. Nossa! Gente, olha só. Se eu terminei a letra, a gente tem que ter vaga aqui no curso de letra. Sempre é sua atenção, hein? Vamos sempre precisando. E de direita e de direita. E de direita e de direita. Se o Miguel escutar, não deixe ele ver esse vídeo, gente. Ele vai chamar ela para fazer um curso na área de TI. Com certeza. E vem a Thais, eu vou aceitar, porque eu sou super fácil em relação a cursos. Você já pode ter feito isso. Então, ele está gravando comigo uma série que é Estela na TI. Então, ele me ofereceu todos os cursos. E eu vou ter que escolher um curso para me matricular. Aí, o que ele fez? Ele virou. Eu sou eu que vou escolher. Quem vai escolher são os estudantes. Ah, que maravilha. Olha só o que ele fez comigo. Bom, você já acertou a primeira questão, a primeira pergunta. Está muito perto de ganhar o seu prêmio, que é o braço quentinho. Ah, eu quero o meu prêmio. Segunda pergunta é, quando a gente fala da docência, na licenciatura é muito comum, a gente faz a licenciatura e você fez parte do curso de letras, a gente faz o estágio. Então, a gente começa ali a se ambientar, né? Então, quem vai para a licenciatura, normalmente quer ser professor, já tem aquilo. Mas, Paulo Freire, né? Que é o nosso patrono, ele dizia que ninguém nasce professor. É, uma certa terça-feira. Mas, às vezes, tem uma turma, um aluno, um planejamento, alguma coisa que faz com que a gente pense assim, nossa, eu sei fazer isso direito, sabe? Eu vou continuar aqui. O que aconteceu? Como foi esse seu momento, Carol, na sua vida? Foi um aluno, uma turma, um planejamento? O que fez você acreditar que você ia ser uma boa professora? Esse contato, essa primeira experiência que eu gostaria de se digitar na professora foi na faculdade, porque eu sempre me envolvi em projetos de monitoria e também palestras, apresentações. A primeira apresentação para mim foi um desastre. Quase vomitei, passei mal, pensei que não quero nunca mais. Mas depois eu falei assim, poxa, passei. Deu. Quero sentir aquela sensação de novo. E aí, a sensação de você estar ali, uma pessoa te escutar, ouvir o que você tem para falar, isso me enganeceu de uma certa maneira, que eu falei, poxa, eu gostei desse lugar, eu quero ficar nesse lugar. E é uma experiência também de compartilhar com o outro, aquilo que você sabe, você compartilha também. Existe assim, questão de falar que o professor está um degrau acima, eu não vejo dessa forma, mas eu acho que também o Paulo Freire, né? É de igual para igual, né? Então, assim, é aquela questão de você entrar no aluno, no ambiente dele, no contexto dele, ensinar a partir disso, porque eu acho que também ele entende melhor. E eu comecei, particularmente, a amar esse universo de compartilhar com o outro, de passar uma experiência para o outro, de ver se o outro construir algo, se realizar em alguma área que almeja. Enfim, então eu me apaixonei por esse momento, então, que eu estava ali fazendo apresentações, trabalhos, fazendo um interesse, a questão de ensinar, de ver que uma pessoa está te prestando atenção em você, está ali, olha, você fala assim, nossa, que importância, né? Aí, eu tenho que ter outro lado do professor, né? Que também a gente tem muita responsabilidade sobre aquilo que a gente está passando, aquilo que a gente quer passar em relação ao conteúdo, enfim, né? Porque a gente tem a responsabilidade de que estamos educando alguém, né? Então, eu ainda prezo muito por isso, eu sou bem noiada, assim, eu sempre checo mais de mil vezes em minhas informações, porque eu também tenho essa responsabilidade de entender, né? Que o professor, ele desempenha uma função crucial para a educação de uma pessoa, de um cidadão. Exatamente. E é uma função, assim, ampliada. Então, desde o seu papel como estudante, você já se viu como uma professora, né? Sim, é lindo. Olha que lindo, gente. Um momento totalmente diferente, né? Porque a gente fica pensando, na vez, num momento só, mas não tem só momento. Você foi consolidando isso ao longo. Carol, quero te agradecer por você ter partilhado aqui com os nossos estudantes. Eu que agradeço. Eu acho que é bom, porque eles vão conhecer um pouquinho da Carol, que está chegando aqui para a nossa equipe. Segundo, a ideia é que esse aluno da licenciatura se sinta motivado a espalhar e radiar esse amor pela docência. A gente precisa superar o apagão das licenciaturas o quanto antes. Claro, muito importante. E a notícia que todo mundo está esperando, gente, se ela passou no teste, ela passou. Então, ela vai ganhar aqui o abraço quentinho dela. O prêmio dela veio. Gostoso. O prêmio dela veio. E até o próximo Fala Professor, Fala Professora. Hoje não teve chora professora, hein, gente? Me segurei. Se segurou totalmente. Mas no próximo, eu tenho certeza que eu arranco uma lágrima. Beijo e até o próximo encontro. Beijo, obrigada. Tchau.